Ganhe R$100 agora e já pode sacar. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar R$100 agora e já pode sacar. O pagamento é realizado via Pix. Isso mesmo pessoal, você clicou para fazer o saque ali, preencheu os seus dados de Pix, né? Claro, você recebe no mesmo dia. A partir das 11 horas você já pode fazer o saque. Todos os dias, de 11 horas a 19 horas, a plataforma libera para você fazer o saque. Você sacou, no mesmo dia o valor está na sua conta. Está aqui do lado a prova de pagamento do saque que eu fiz, do último saque que eu fiz, pagou certinho. Esse aí pagou com uma hora e meia pessoal. Fiz o saque, uma hora e meia depois o valor já estava na conta. É muito rápido, né? Então muita gente quer plataforma para ganhar dinheiro rápido. Na minha opinião, essa aqui paga rápido demais. Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações. Aqui eu publico vídeos com sites apps para você ganhar dinheiro e você ganha dinheiro aqui de muitas formas. Como hoje, que eu vou te mostrar como você ganha R$100,00 e pode sacar hoje. Mas por que R$100,00? Porque o mínimo de saque dessa plataforma é R$100,00. Dá para você ganhar só R$10,00. Se você quiser ganhar R$10,00 por dia, deu R$10,00 e você faz o saque. Ganha R$50,00 por dia, R$2,00. R$2,00, cada R$2,00 você faz o saque. Mas eu vou te ensinar a ganhar R$100,00. E aí, só você replicar o que eu vou fazer aqui. Eu fiz essa planilha no Excel aqui para explicar para vocês que eu acho muito legal, pessoal. Vai ficar bem mais fácil de você entender. Antes eu explicava no bloco de notas, mas nessa planilha aqui vai ficar bem mais fácil. É o seguinte. Ali, a gente vai jogar um jogo e vai ganhar dinheiro. Beleza? Como todo jogo funciona da seguinte forma. Então, ele vai te pagar um certo valor. Qual o valor que ele vai te pagar? Ele vai pegar o valor que você colocar e ele vai multiplicar por 1,95. Ou seja, ele vai te pagar 95%. O que significa que se você colocar aqui, olha, R$10,00, ele vai te pagar R$9,50. Entendeu? Se você colocar R$100,00, você vai ganhar R$95. Se você colocar R$1,00, que o mínimo é R$1,00, você vai ganhar R$0,95. Preste bastante atenção. Fica no vídeo até o final para você entender como que é. Beleza? Então, como que a gente vai fazer para ganhar os R$100,00? Eu vou começar com o valor de R$25,00. Você já vai entender por quê. Por que R$25,00? Porque vai ficar muito mais fácil de eu chegar aos R$100,00, tá? O vídeo não vai ficar tão grande. Mas você pode começar só com R$1,00. Fica a seu critério. Agora é o seguinte. Veja o que ele está multiplicando por 1,95. Eu vou te ensinar uma forma que ele vai multiplicar por 2,48. Muito mais. Ou seja, ele vai mais que dobrar o valor. O valor que significa que se você colocar R$10,00, você vai ganhar R$14,80. Entendeu? E vai mais que dobrar os R$10,00. Então, ou seja, aqui está o valor de R$24,80, que é o valor dos R$10,00 que você colocou, mas somado ao lucro que dá R$24,80. Mas o seu lucro vai ser esse daqui. O seu lucro vai ser isso aqui. Tá ok? Então, você colocando R$10,00, você ganha R$14,80. E eu vou explicar para vocês como vocês colocam essa multiplicação aqui no jogo, tá? Então, eu vou começar com R$25,00. Se eu quero fazer R$100,00, eu fiz com R$25,00. Se eu acertei três vezes, então, três vezes 37. Para você entender aqui, eu coloco três vezes. Esse daqui, eu dou um Enter. Olha lá. 111. Vou até aumentar o tamanho da letra aqui para vocês verem. Como que é? 111 reais. Então, pessoal, é isso aí que você vai ganhar. Beleza? Se você acertar três vezes aqui. Então, 111 reais. Vai atingir mais que os 100 reais que eu falei para vocês. Agora, sabe se eu perder o de R$25,00? Aí que vem a estratégia. Se você perder o de R$25,00, você deve dobrar para R$50,00. Por que o dobro do valor? Porque aí, dobrando para R$50,00, você vai ter um lucro de R$74,00. Correto? Só que você tinha perdido R$25,00. E aí, você subtrai os R$25,00 que você perdeu. E ainda fica com R$49,00 de lucro. E aí, veja que mesmo você perdendo uma e ganhando, você fica com o lucro. E aí, é o seguinte. Ganhei essa. O que eu faço agora? Volta para os R$25,00. Entendeu? Volta para os R$25,00 e continua até você bater a meta de R$100,00. Se você perder de R$25,00 e perder de R$50,00, você dobra para R$100,00. E ganhando os R$100,00 aqui, você vai ganhar R$148,00 menos o valor que você perdeu. E vai ficar com R$73,00 de lucro. Ok? E aí, basta você voltar para os R$25,00. Ficou com R$73,00 de lucro. Acertou mais um de R$25,00? Já dá aí R$110,00. Legal, né? Então, essa daqui é a fórmula que você vai utilizar. Esse é o método que você vai utilizar. É importante que você anote. Se você não entendeu, assista o vídeo quantas vezes for necessário. Por quê? Porque é importante você entender isso. Agora, é o seguinte. Eu fiz aqui com R$25,00. Você pode fazer com R$1,00, tá? Não tem problema. Que aí fica mais fácil. Valores menores. Mas, lógico, você está vendo aqui que o lucro vai ser menor também. Vai demorar mais para você atingir os R$100,00. Mas, é uma opção. Então, você pode escolher. Já já você vai entender como você vai escolher o valor. O importante é que você entenda aqui como funciona a estratégia. Agora, o primeiro passo é você cadastrar na plataforma. Para isso, você vai no primeiro comentário fixado. E vai ter escrito o link de cadastro. Você clica no link e vai para a página oficial do canal. Nessa página aqui, basta você rolar aqui até o final e clicar. Cadastro no site. Está de amarelo aqui, bem grande. E aí, você vai colocar o e-mail, criar uma senha. Muito simples. Você já fez o cadastro na plataforma. Agora, é o seguinte. Vamos para a prática, né? Vamos partir para a prática mostrando ganhando R$100,00. Que é isso que a pessoa quer. Vou mostrar na prática e também fazendo o saque. Para isso, basta você voltar nessa página aqui e clicar aqui. Assista o vídeo completo do app aqui. E aí, o vídeo já está pronto. Eu mostrando essa estratégia aqui na prática. Ganhando R$100,00. Ganhei mais de R$100,00. E mostrando para você como faz o saque tudo direitinho. Assiste lá antes de você utilizar a plataforma. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários aqui. Um abraço e falou!